Desde quando eu era criança, eu tinha um sonho, eu era bem pequenininho, já pensava assim Nossa, quando eu crescer, eu quero pagar imposto com criptomoedas Nossa, assim, sabe, é um negócio assim que sempre bateu forte aqui no meu coração, né? Porque assim, óbvio que desde que eu comecei a usar criptomoedas, meu principal intuito era Olha, eu tenho que contribuir para o Estado continuar operando Afinal, como que vai dar salário aí para a família, né? Do bandido que vai para a cadeia Como que vai dar salário aí em Bolsa Família Como que vai alimentar os funcionários públicos que trabalham tão bem, né? Como que vai alimentar todo esse sistema que auxilia tanto aí a população, né? E daí eu sempre tinha essa preocupação quando eu comecei a trabalhar com criptomoedas Mas olha, você que tinha essa mesma preocupação que eu, agora você pode ficar tranquilo Fica tranquilo, meu amigo, sabe por quê? Porque agora, olha isso aqui Não, eu sei que você vai entrar em êxtase agora, né? Mas olha, Banco do Brasil libera pagamento de impostos com criptomoedas Eu fico chocado com um negócio desse assim Falou, nossa, poxa vida Você vai lá, trabalha com um ativo que é descentralizado E se você trabalha por conta dos fundamentos, é para se distanciar do Estado Daí o pessoal acha que A gente vai usar Bitcoin, criptomoeda para pagar imposto Hum, entendi, entendi Agora os clientes do Banco do Brasil poderão pagar seus impostos com criptomoedas Graças a um novo acordo firmado entre o banco e a startup de criptomoedas A brasileira BitFi Então você ainda olha isso e fala assim Caramba, a BitFi Ela ganha dinheiro com o pessoal que trabalha com criptomoedas Com o povo que quer se distanciar do Estado E a primeira coisa que ela oferece de grande aí É justamente se pagar imposto ao Estado Bom, vou dizer um negócio aqui Imposto é roubo E sonegação é legítima defesa Agora você deve sonegar? Não, não estou falando isso Aí também você já quer forçar minha base, você já quer me lascar Não coloque palavras em minha boca Só acho que é errado Então, a grande verdade em torno disso tudo É que as criptomoedas foram feitas para você se distanciar do Estado Gente, descentralização é o extremo oposto da centralização Assim, isso para mim é tão óbvio Que às vezes não deveria ser dito Não deveria precisar alguém chegar e falar o óbvio do óbvio assim Mas eu também li uma vez que a partir do momento que você começa a discutir aquilo que já é óbvio Você já perdeu a discussão Então talvez esse caso aqui que eu esteja apresentando seja apenas um caso perdido aí para você Para mim, aliás, eu que estou discutindo Porque se a ideia é você se distanciar do Estado E você usa criptomoedas para se aproximar do Estado Você está fazendo Mesma coisa, você pode usar um sapato Sabe? O sapato social Você pode usar ele para dormir, para andar em casa à noite E você também pode ir para uma reunião de negócios Ou para uma entrevista de emprego de pantufa Claro, nada te impede de fazer isso Você faz o que você quiser da sua vida, a vida é sua Mas que uma coisa não foi feita para um determinado fim E a outra também não É o mais óbvio Ai, ai Isso aí